Eu quero trazer aqui uma frase que eu acredito que você já deve ter ouvido do filme, do livro, na verdade, que também tem o filme, O Pequeno Príncipe. Gente, o que o Pequeno Príncipe, fala para mim, família Uau, o que o Pequeno Príncipe conversa, ele e a raposa ali conversam. Quem lembra da frase? Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativa. Cativar tem a ver com autoestima, tem a ver com agradar, tem a ver com conquistar. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Eu quero falar sobre a raposa, sobre a sua raposa interna. Aquela que você precisa cativar, agradar todos os dias. Sim, você precisa fazer isso, você precisa cuidar da sua raposa interna. Você precisa cuidar de si, para depois você pensar em cuidar do outro. Para depois você pensar em agradar o outro. E aí eu pergunto para você, o que você está fazendo para cuidar de si, da sua autoestima, para elevar a sua autoconfiança, para você ser uma pessoa mais feliz e realizada? Se você para para responder essa pergunta, e a sua resposta é, nossa, não sei, nossa, que difícil, nada. Ah, o básico não é o suficiente. Você precisa colocar pitadas de ações de autocuidado e de agradar a si, sim. Inclusive, tem muita gente que, por exemplo, quando vai se vestir, quer agradar o outro. Mas espera, qual é o seu gosto? Como que a sua roupa reflete na sua autoestima? Como que a sua roupa ajuda você a cuidar de si e da sua autoconfiança? Segura, segura que daqui a pouquinho a nossa convidada, a UAU, vai nos ajudar e muito falando sobre isso. Olhe para si mesmo e responda. Quais são minhas forças? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas virtudes? Comece enxergando-as. Quarta dica, abra-se aos elogios. Alguém veio te elogiar? Ah, recebeu um elogio, não importa. Ah, mas não concordo com o elogio. Não importa. Responda. Obrigada. Obrigado. E ponto. Ponto. Receba o elogio. Abra-se aos elogios. E vamos para o quarto ponto de hoje. Padrões perigosos. Esse daqui é muito importante. No livro Autoestima como Hábito, eu falo mais dele. Ô, Júnior, falando em livro Autoestima como Hábito, está rolando ainda aquele negócio lá? Sim. Explica aí o que é, então. O que é? O kit? Esse. Caneca Autoestima como Hábito. Olha aqui, gente. Ah, muito bem. Deixa eu só pegar aqui, então. O que aconteceu? Você falou isso no encontro passado. A galera pediu. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Lembrei. Lembrei. Espera aí que a gente montou um kit. Vamos mostrar. Kit Uau. Premium. É o kit premium do livro Autoestima. Cadê a caneca? Está aqui, ó. Livro. Livro. Caneca. Adesivo. Adesivo. E o bottom hoje melhor que ontem. E o bottom. A gente está... Eu demorei, mas eu descobri como é que eu ia fazer isso, que foi pelo Mercado Livre. Então, fizemos uma conta lá. E eu vou colocar aqui o link para você adquirir o Kit Uau do livro Autoestima. Gente, é assim, ó. É só clicar. E a gente fez assim. Custo do usto do usto custo. R$ 97,00 sem frete no Brasil. Ou seja, são poucas unidades. Você que mora no Brasil, você pode comprar agora, tá? O que você vai levar? Você vai levar o livro. O livro vai autografado. Você vai ganhar a cartela de adesivos. Você vai ganhar o bottom. Você vai ganhar a caneca, que é linda. Está aqui, ó. E a caneca, gente, ela tem duas mensagens, tá? Olha. Uma dose de autoestima. Tudo por... Quanto, Ju? R$ 97,00. À vista. Dá para parcelar em 12 vezes, dá R$ 9,21. Uma coisa assim. O que eu sugiro, tá? Você vai comprar um, já compra mais. Porque é um mega de um presente, tá? Preço de custo para você. E é um presentão para você e para quem você ama aí, tá bom? Então, tá aí. O Júnior falou no encontro passado. Tá valendo para você. Vamos falar dos padrões perigosos. O que são os padrões perigosos? Posso tirar, Ju, da tela agora o comentário? Eu já tiro. Tá. O que são os padrões perigosos? Eu falo dele no livro Autoestima como Hábito, tá, família? De uma forma muito mais profunda. Por isso que eu lembrei de falar do livro para você aqui agora. Tem dois pontos de atenção aqui. O primeiro são padrões muito elevados. Isso vale para você mesmo. E isso vale para você, principalmente, você que é mãe, você que é pai, você que é educador, tá? Como assim? Você põe um padrão tão elevado que a mensagem que você pode dizer direta ou nas entrelinhas é a seguinte. Você nunca vai conseguir. Porque é muito elevado. É muito difícil. É normal ninguém conseguir. É demais para você. Tudo bem se você não conseguir. Porque é realmente muito difícil mesmo. Você não é bom o suficiente para isso. Padrões muito elevados, eles são fontes inesgotáveis de autoestima baixa. De minar a autoconfiança do outro. Por quê? Porque você está dizendo que aquilo... Você botou uma régua tão alta que a pessoa não vai alcançar. Entende? E aí ela se sente como por não alcançar? Cadê minha sineta? Ela se sente uma... Por não alcançar. Então, padrões extremamente altos. Cuidado se você não faz isso com você mesmo e com quem você ama. É um perigo. E padrões muito baixos. Também. Porque você bota um troço tão facinho que você fala... Ó, esse aqui é bem facinho. Se você não conseguir esse, pelo amor de Deus. Esse aqui você vai conseguir. Qual que é a mensagem que está passando? Um padrão muito alto e um padrão muito baixo. Isso daqui é detonador, destruidor de autoestima e autoconfiança. Cuidado. Tá bom? Cuidado. E aí, dentro da psicologia cognitiva, que é uma área da psicologia que a gente vai trabalhar muito as questões ligadas ao pensamento, as crenças disfuncionais, é o termo técnico. É a primeira vez que eu trago esse termo tal qual aqui no encontro ao, que a gente fala que são as crenças mitantes, as crenças negativas, tá? Essas crenças disfuncionais, elas se retroalimentam. Como assim, Gi? Crenças disfuncionais que se retroalimentam. Então, eu falo assim, ah, eu não vou conseguir mesmo, porque é muito difícil. Aí, eu vou lá e não consigo. O que eu digo pra mim mesmo? Tá vendo? Eu disse, eu não ia conseguir. Por quê? Porque é muito difícil. E aí, ó, o ciclo da desgraça. É a bola de neve da desgraça. Tá bom? Então, cuidado. Esses padrões são perigosos. Qual que é o problema disso? Dentro do curso Minha Melhor Versão, eu falo sobre isso também. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui, se tem certificado. Tem certificado, tá, gente? Mas eu volto a dizer, as matrículas não estão abertas. Você tem que entrar na lista de espera. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Um pensamento, que é uma crença, ele vai gerar em você um estado emocional. Então, você vai se sentir insegura, com medo. Você vai ficar se sentindo pra baixo, sem energia. Você vai ficar triste. Esse sentimento, ele interfere nos seus comportamentos. Inclusive, nos seus comportamentos, da forma de você se vestir, de você se cuidar, da forma de você falar, ou de você engolir sapo. Se você se expressa, ou se você guarda, se você se expressa de forma agressiva, ou assertiva, um pensamento gera um sentimento que gera o comportamento. E adivinha, são os nossos comportamentos que geram os resultados. Então, se você não está hoje feliz, satisfeita com os resultados que você tem na sua vida, você precisa rever. Por isso que eu falei que esses padrões são, sim, muito perigosos. Então, vamos pra última dica das cinco práticas que eu prometi. Já, já nós vamos fazer análise do método efeitual. Cuide dos seus pensamentos. Perceba o que e quem você está deixando alimentar os seus pensamentos. Às vezes, são as pessoas que convivem com você que estão colocando esses padrões, esses pensamentos na sua cabeça. Pessoas que você acompanha, pessoas que você convive e você está precisando se blindar. Às vezes, é você mesmo quem está fazendo isso. Cuidado. Cuide dos seus pensamentos. Cuide. Vamos lá. Comenta aqui pra mim qual foi o aprendizado que você teve até agora, antes da gente ir pra próxima etapa de hoje. 20 segundos pra você, uma palavra, uma frase. Qual o aprendizado e insight até agora? Comenta aí. Uou, muito bom. Eu quero chamar a atenção aqui pra um comentário que eu vi. Ah, deixa eu procurar esse comentário aqui de novo. Nossa, sumiu da minha vista. Aqui. Não é esse. A Cristiana falou, olha, crescimento. Pera aí, deixa eu fazer um ponto antes aqui. Cuidar da mente. Posso cuidar de mim. E deve, viu, amada? Minha vida foi falada aqui. Preciso mudar. Que bom, Zélia. Ó, uma galera aqui, gente, pedindo pra eu falar de timidez. Vou falar, tá bom? Vou pôr aqui no meu roteiro pra gente falar de timidez. Agora, um comentário que me chamou a atenção foi o da Eliana. Ela falou assim, olha, eu sou passiva. Eu pedi pra você compartilhar os seus aprendizados. Eu me deparei com esse comentário da Eliana dizendo, eu sou passiva. Amada, você não é passiva. Você está passiva. Porque se você diz pra você mesmo, eu sou passiva, só isso você já tá se sabotando. Só isso você já tá caindo na trava da autossabotagem. Só isso você já tá distorcendo a sua essência. A sua essência não é a passiva. Se você fica afirmando pra você mesmo isso, você tá roubando a sua energia vital. Você tá se desvalorizando. Lembra o conteúdo que eu abri o episódio de hoje? O encontro ao de hoje? Falando sobre o criticismo consigo mesmo? Isso vai minar a sua autoestima. Isso vai minar a sua autoconfiança. Cuidado. Dê um basta nesse criticismo. Muda de eu sou passiva para eu estou passiva. E eu decido viver hoje a minha melhor versão. Eu decido me desenvolver. E que bom que você tá aqui. Porque aqui você tá no lugar certo pra se desenvolver. E não com blá blá blá, mas com psicologia e neurociências aplicadas à sua vida. Põe na sua agenda toda segunda-feira, três horas da tarde, encontro ao pra te ajudar mais e mais na sua jornada. Tá bom? Olha, aqui, hashtag incrível. Autopercepção negativa, ação destrutiva. Vamos trabalhar isso, né, amada? É excelente aprendizado. Eu já tenho consciência dos pensamentos com crianças limitantes. Isso é demais e traz todo sentido pra lutarmos no desenvolvimento em todas as áreas. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Excelentes aprendizados. Família, escrever os aprendizados te ajuda a se desenvolver de uma forma ainda mais poderosa, viu? Vamos lá. Quinto ponto. Método efeito UAU. Eu poderia analisar a apresentação da Vivi. E eu vou dar duas pitadas aqui da apresentação da Vivi. Slides muito bem feitos, com imagens gerando flow. Pra você se manter conectado com ela. Conteúdo de valor, de extremo valor pro público. Vivi arrasou. Mas vou analisar minha própria comunicação. Logo na introdução, eu já trouxe qual era o resultado. Olha, aplicando o que você vai aprender hoje. Você vai elevar a sua autoestima, você vai elevar a sua autoconfiança. E com energia, gente. Não adianta numa introdução de uma palestra, de um treinamento, de uma live, de um vídeo. Você começar com nível de energia abaixo. Mesmo que o seu vídeo vai ser sobre técnicas de meditação. Você precisa trazer uma certa energia logo na introdução. E detalhe, ao longo da apresentação, eu fui alternando a emoção. Eu não mantive a mesma emoção do início ao fim. Porque senão a pessoa dorme. Tem que alternar a emoção. Quando eu peço pra você escrever os aprendizados. Essa é uma técnica do método efeitual. Por quê? Inclusive, é escrever. Porque quando você escreve, você retém mais a informação. Você retém mais o seu aprendizado. E óbvio, quando você for dar uma palestra. Quando você for dar um treinamento. O que você quer é que o público realmente aprenda. Então, essa técnica aqui dos aprendizados. É uma técnica que você pode e deve utilizar. E se é ao vivo? Gente, se é ao vivo tem que ter interação. Igual eu acabei de fazer aqui com vocês. Fui colocando na tela. Olha aqui o da Leila. Ótimo aprendizado. Maravilhosa. Leila. A Rosemary. Que superar nossas dificuldades é possível. E é possível mesmo. Viu, amada? Então, gente. Se é ao vivo, você tem que ter interação. Se não, você faz gravado. Não precisa ser ao vivo. Tá bom? É ao vivo? Tem que fazer interação. Tem que. Interaja com o seu público. E não interaja pedindo só comentários complexos. Você pode interagir pedindo um like. Falando nisso, vocês arrasaram na quantidade de like hoje. Não deixou ainda. Deixa que ainda dá tempo. Acabei de interagir de novo. Interagir com comentários curtos. Exemplo. Quando eu, logo na introdução, falo. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Ou hashtag valor. Interaja com o público dando comandos curtos. Até mesmo para você ensinar o público a conversar com você. Muita gente reclama para mim que. Ah, eu posto conteúdo e ninguém comenta. Ah, ninguém interage comigo. Não tem engajamento. Você precisa usar o método efeitual. Deixe um gostinho de quero mais. Por exemplo. Quando eu falo para você assim. Olha. Isso daqui tem a ver com timidez. Se vocês gostariam que eu fizesse um conteúdo sobre timidez. Deixe aqui hashtag timidez nos comentários. Além de ser uma interação. É uma interação deixando um gostinho de quero mais. Porque você pedindo. Eu vou trazer o tema de timidez. Inclusive faz tempo que eu não falo sobre isso no canal. Tá bom? Então, quando você for falar em público. Use o método efeitual e arrasie. E para nós podemos realmente selar todo o seu aprendizado. É importantíssimo você fazer o quê? Exatamente. Fazer acontecer. Make things happen. Fazer acontecer. Fazer o seu plano de ação. Porque não basta ter a informação certa. Você precisa transformar a informação em ação. Então, eu pergunto para você. Com tudo que você viu, ouviu e sentiu. No nosso encontro áudio hoje. Quais serão as suas ações? O que você vai fazer de concreto? Olha, além das dicas que eu te dei. Vivi também arrasou nas dicas que ela trouxe para você. Agora chegou o momento de fazer o seu plano de ação. Vamos lá. Dez segundos para você. Escreva quais serão as suas ações. Muito bem, família. Muito bem. Segunda pergunta. Quais serão os seus pensamentos? Nada de crenças disfuncionais. Crenças que te ajudam. Pensamentos que te alavanquem. Quais serão? Escreva. Quais serão os seus pensamentos? Quais serão os seus pensamentos? Uau! Muito bom. Agora eu quero saber qual é o seu nível de comprometimento. Zero. Estou nem aí. Dez. Estou plenamente comprometido. Qual é o nível do seu comprometimento? Coloque um número. Isso. E agora eu pergunto. Depende de quem fazer tudo isso acontecer. Depende da Viviane. Vai lá no Instagram. Falou. Viviane, assina aqui meu plano de ação. Depende de mim, Xilene Esquerdo? Ou depende de você? Assine seu plano de ação. E assuma o comprometimento de verdadeiramente fazer acontecer. Uau! E por que foi importante esse Encontro 39? Por que foi importante dedicar esse tempo da sua vida para se desenvolver? Responda. Por que foi importante? E a resposta dessa pergunta do por que foi importante, eu quero que você coloque aqui no chat. Você que está ao vivo, você que está no replay, não importa. Coloca aqui que eu quero ver a sua mensagem. Inclusive, esse é o seu elogio para mim e toda a família Uau do lado de cá. Que nos dedicamos a trazer esses encontros semanalmente para você. Por que foi importante. Quero ver a sua mensagem aqui. O que foi importante é o seu elogio para mim e toda a família Uau do lado de cá. O que foi importante é o seu elogio para mim e toda a família Uau do lado de cá. O que foi importante é o seu elogio para mim e toda a família Uau do lado de cá. O que foi importante é o seu elogio para mim e toda a família Uau do lado de cá. Uau! Uau, família. Que bom. Que bom saber que foi importante. Que bom saber que agregou valor. E ó, toda segunda, três horas, a gente tem o nosso encontro Uau. O link do Telegram está aqui na descrição. Toca aí. Se você não usa o Telegram ainda, instala o aplicativo. É super seguro. E eu sempre vou avisar com antecedência quais serão os próximos temas, as novidades. E assim que a gente terminar essa live, nós vamos postar lá no Instagram. Diz Lenê Esquerdô. Se você não me acompanha ainda, vai lá. Porque eu sempre posto conteúdo inédito no Instagram. Principalmente nos stories. Mas a gente vai fazer a pose do print de hoje. Vamos postar lá também. Querendo saber qual foi o aprendizado que você teve. Quero ver o seu comentário lá. Tá bom? E ó, se a gente tiver um monte de comentário. Se eu ver o seu comentário lá. Saiba que isso daqui me inspira a continuar o trabalho. E ainda você vai instigar outras pessoas a virem aqui assistir todo esse conteúdo. Agora você chegou até aqui. Mais de uma hora e meia. Meu Deus, quanto tempo já, gente? De encontro Uau? Uma hora e trinta e oito. Comenta aqui. Cheguei até aqui. Hashtag dona de mim. Dono de mim. Deixa aqui o seu comentário. Quando eu ver essa mensagem, eu vou saber que você chegou até o final. E falando em final, quero ver sua mensagem aqui. Porque daqui a pouquinho eu vou revelar a senha da apostila de hoje. Olha que uau ver esses comentários. Vocês são demais, gente. Beijo. Viu, Lídia? Maravilhosa, gente. A Lídia é aluna também, viu? Bora parar de se sabotar. Olha aqui. Cheguei até aqui. Dona de mim. Dona de mim. Que delícia ver as mensagens de vocês, viu? Delícia mesmo. Família. Então, vamos lá. Prometido. Senha da apostila de hoje. Apostila do Encontro Uau 39. É o seguinte. Vou revelar a senha pra você. Mas onde você consegue ter o link do arquivo? Ju, você quer explicar pra gente? Você sempre explica tão bem como é que funciona. Eu vou revelar a senha da apostila. Mas aonde que a galera vai pra conseguir essa apostila? Explica pra gente. Vai estar em dois lugares. Vai estar no canal do Telegram. Eu tô terminando de formatar a apostila aqui pra postar. Ou vai estar no nosso grupo Uau gratuito no Sparkle. O Sparkle é o nosso aplicativo. Ele é o aplicativo... Na realidade, é nosso. Porque nós estamos lá dentro. Criamos o grupo. Temos os conteúdos gratuitos. E lá dentro do Sparkle também tem o grupo exclusivo de membros da comunidade. De alunos da comunidade Uau de desenvolvimento humano. Então, dentro do Sparkle, você tem acesso ao conteúdo gratuito. E se você já é aluno da comunidade, você tem o grupo de alunos lá dentro do Sparkle também. E se você é aluno, não precisa de senha. Amanhã... Eu não sei que dia que você tá assistindo essa aula, né? Se você tá aqui no Ao Vivo... Terça-feira. Se você tá aqui no Ao Vivo, segunda-feira, dia 12 do 4 de 2021... Amanhã, dia 13, já vai estar disponível na plataforma. Se você tá assistindo no Replay, você já deve estar na plataforma. E aí é só rolar essa aula um pouquinho pra baixo. Vai estar a aba materiais aqui pra você fazer o download também. Dos slides e da apostila. Pra você que quer só o gratuito... A apostila. No Telegram, que tá aqui na descrição desse episódio. Tem o link pra você ir direto pro canal. Ou no grupo do Sparkle, que você também tem um link aqui embaixo pra você baixar o aplicativo. É de graça, é muito facinho. É bem tranquilo. Tá aí, gente. Então, tá preparado pra senha? Vamos lá. Senha da apostila de hoje... Tcharam! Hashtag DecidoMeAmar. Hashtag DecidoMeAmar é a senha da apostila de hoje. Tá bom? Então, salva essa senha, porque você que tá assistindo na versão gratuita... Toda vez que você for abrir o documento, ele vai pedir a senha. Não é porque você já fez o download que ele não vai pedir. Ele sempre vai pedir. Agora, você é membro da comunidade. Como o Júnior disse, não precisa. Você abre direto e também tem acesso aos slides em PDF. Toda segunda-feira temos o nosso Encontro UAU. Segunda-feira que vem, aguarde. Eu terei uma surpresa pra você, pra abalar com as estruturas. Tá bom? Tô com novas ideias aí. Eu quero compartilhar com você, saber a sua opinião. E você que é membro da comunidade, aguarde. Porque, obviamente, eu vou contar pra você em primeira mão lá. Aproveite. Tem muito conteúdo gratuito em todas as redes sociais. YouTube, fanpage, Instagram. Nosso UAUcast no Spotify e outras plataformas. LinkedIn, Twitter. O nosso site. Aproveite. Tem muito conteúdo aí pra você se desenvolver e brilhar. Sabe por quê? Porque você nasceu pra ser feliz. Beijos. E a gente se vê no próximo Encontro UAU. Tchau. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?